Senhor Presidente, o que passa pela cabeça de um chefe de governo ao abertamente sugerir o fim de um partido de oposição? Numa democracia, as legendas crescem ou se findam pela vontade do povo. Da mesma forma, é assim a alternância de poder. Ela só deve ocorrer, aí sim, legitimamente, pelo único caminho civilizado, o do voto popular. Assim, seu Presidente, ao pedir a transcrição dos anais do Senado dessas infelizes colocações de sua Excelência, o Presidente Lula repudiu com veemência tal prece. Sei que o repúdio a essa ditatorial frase de Lula começa na própria terra catarinense. Berço de grandes vultos, como Anitta Garibaldi, uma das mulheres mais corajosas da sua época, que é o grande orgulho de todas as mulheres catarinenses, o Presidente, de todo o povo, um povo aguerrido, como é o povo catarinense, trabalhador por cultura, por decisão, terra de imigrantes, aonde ali se fez vários cenários democráticos e de muito respeito. Ao evocar o nome dessa heroína, nascida em Morrinhos, Santa Catarina, homenageio o nobre povo catarinense. Mas não posso deixar de dizer, seu Presidente, que ainda assim, Sua Excelência, o Presidente Lula, ainda no meu Estado, disse que nenhum presidente, entre aspas, apenas no mandato, fez tanto por Santa Catarina quanto ele. Quero dizer, em Criciúma, no sul do Estado, onde esteve, inaugurou um viaduto na BR-101 e assinou ordens de serviço e disse que deixa 70% das obras do trecho sul prontas. A verdade, seu Presidente, é que apenas 50% vão ficar prontas até o final do ano. Isso foi dito há oito anos atrás, que o projeto ficaria pronto até na eleição passada, ou seja, até quatro anos atrás. Na verdade, não ocorreu. E nós pagamos pelo pedágio na BR-101, sem conclusão, há mais de um ano. A BR-280, por exemplo, na minha região, seu Presidente, que há dez anos espera a duplicação, agora mais uma vez, recebe do Governo Federal a falácia de concluir as licenças ambientais até outubro e que provavelmente sairá o edital de licitação até dezembro e que iniciarão as obras provavelmente em fevereiro.